Música Vamos ver como ficou a audiência das séries transmitidas no sábado, dia 19 de dezembro. A série Bianne Nengunarren foi cancelada no episódio 5 e como vocês podem ver no quadro divulgado pela Dizelar, a produção manteve uma audiência baixa e no último episódio não foi diferente. A pontuação da série Sentyal Kampaman subiu em todas as categorias e está acima dos 5 pontos nas categorias AB e ABC1. Esse aumento é um bom sinal e se continuar assim, a série segue firme e forte na programação turca. A pontuação da série Kuzeyu Dziyukashki subiu essa semana na categoria total e apesar de manter uma audiência baixa na categoria AB, a série tem uma pontuação boa na categoria ABC1. A audiência da série Gonudá continua subindo a cada semana e nesse sábado chegou nos 9 pontos na categoria ABC1 e acima de 8 pontos nas outras categorias. A série está fazendo bastante sucesso na Turquia. Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe seu like. Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho. Até mais! Tchau! Tchau!